Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à disciplina de patologização da aprendizagem. Estou muito feliz em recebê-los para o início dessa disciplina, muito feliz mesmo. Eu sou professora Lidiane, eu estarei com vocês nessa disciplina e eu gostaria nesse momento inicial de falar um pouco, de apresentar um pouco para vocês o percurso de estudos que nós faremos juntos aqui, ok? Bom, primeiramente é importante falarmos sobre nossos objetivos com essa disciplina e também entendermos o porquê que essa temática, patologização da aprendizagem, é porque que ela faz parte da matriz curricular do curso de educação especial inclusiva aqui, né? Do Cefor. Bom, vocês, como vocês sabem, esse curso ele está alinhado com as políticas nacionais para educação especial na perspectiva inclusiva e por isso é o percurso formativo que é oferecido a vocês nesse curso, ele é necessariamente o de uma educação e uma formação que prioriza, que valoriza o debate e as ações educativas faltadas na temática da diversidade e da inclusão. E diferentemente das outras disciplinas que você está cursando nessa pós, em que o debate nessas disciplinas se faz em torno do público-alvo da educação especial, ou seja, dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou com altas habilidades de subterrotação, nesta disciplina especificamente, o debate ele se coloca fundamentalmente nos processos de escolarização de um outro público, né? O debate se faz aqui acerca do processo de escolarização de um contingente de crianças que apresentam desenvolvimento típico e que por meio de um discurso patologizante são transformadas em doentes. Nós falaremos daquele aluno que não aprende, do aluno com dificuldade de aprendizagem, enfim, falaremos dos invisibilizados e dos excluídos da escola. Esse é prioritariamente o nosso foco de discussão aqui. Bom, e aí vale também falar um pouco durante essa apresentação com vocês, né? Dos objetivos que temos com essa disciplina, né? Falei até agora do porquê da disciplina e agora eu quero falar dos objetivos específicos que nós temos com essa disciplina nesse curso. Bom, primeiramente, nós buscaremos analisar de modo crítico os aspectos psicossociais que interferem no processo de escolarização e de aprendizagem dos sujeitos, né? Um outro objetivo é o de compreender o processo processo de produção da patologização do ambiente escolar, né? Que é, inclusive, dá título à nossa disciplina. Bom, outro objetivo é o de reconhecer processos de invisibilização e exclusão presentes no cotidiano escolar e que são tão frequentes no nosso cotidiano, né? E, por fim, o último objetivo é refletir e analisar sobre as práticas desmedicalizantes, despatologizantes, que caminham na contramão, né? De um discurso que a sujeita e que faz adoecer, né? Que é o discurso da patologização da aprendizagem. Bom, para isso, durante as semanas desse curso, nós estudaremos, né? Nessa sequência, inclusive, as interfaces entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, que é o nosso primeiro conteúdo e que vai dar sustentação, né? Aquele pano de fundo para que a gente aprofunde as discussões sobre a patologização da aprendizagem. Depois, na sequência, nós vamos discutir, conhecer um pouco os fundamentos históricos do fracasso escolar, né? Depois, nós vamos falar sobre a história e o conceito da medicalização e da patologização, ou seja, se aprofundar em que conceito é esse. E, por último, falaremos sobre as práticas desmedicalizantes, despatologizantes na escola. Bom, é isso. Contem comigo para a realização dessa jornada, que eu espero que seja muito interessante, muito produtiva e muito prazerosa para todos nós, ok? Façam uso do fórum de dúvidas, fiquem atentos ao fórum de notícias. Eu desejo a vocês boas discussões e bons aprendizados, ok? Contem comigo e bons estudos! Contem comigo e bons estudos!